Olha, esse momento da novela é um dos momentos mais importantes da trama inteira e dos mais aguardados. Na verdade, é o momento da fornalha. Que acendam a fornalha! E que o fogo esteja sete vezes mais forte do que de costume. Onde os três sábios, Sadrach, Mesaque e Abidnego, depois de não se prostrarem diante da estátua de Marduk, são condenados a serem jogados na fornalha. A gente tem essa fornalha aqui, que é uma reprodução dela de uma fornalha realmente como era na época. Era uma fornalha que se produzia tijolos. Então, essa primeira boca aqui é onde se é jogado o carvão para aquecer a fornalha. E os sábios vão ser jogados ali de cima, daquela escada ali. Por que eles não são jogados daqui? Vamos falar, poxa, por que foram levar eles para lá e por que não jogaram daqui? Porque a intensidade de fogo que vem quando você joga alguma coisa dentro da fornalha é muito grande. Então, poderia acertar quem jogasse. E é o que acontece, na verdade. Os soldados, quando jogam eles lá dentro, vem uma labareda de fogo muito grande, já parte do milagre aí no caso, que os soldados vão ser arremessados, vão rolar aquela escadaria ali. E aí começa todo o processo, as pessoas ficarem chocadas com o que está acontecendo. Então, toda aquela população, todo aquele povo, os nobres, enfim, os sapatras, todo mundo que estava ali presente vem testemunhar esse momento, né? Que eles vão ser jogados, teoricamente vão ser executados. Cuidado! Não, Aljork, não podemos fazer mais nada. Eles são jogados dentro da fornalha, fervendo, assim, a maior temperatura, uma punição que o Nabucodonosor estabeleceu para eles. E quando são jogados, para a surpresa de todos, nada acontece. Tem um momento de uma emoção muito forte, a gente conseguiu gravar isso na sexta-feira passada. Os atores fizeram muito bem. Todo mundo, inclusive as pessoas no set, a equipe, ficou muito emocionada. E foi uma cena muito forte. A gente ficou muito satisfeito com o resultado. E é isso, as pessoas olham, os que estão assistindo aqui, né? Nabucodonosor, Amites, Nitócrates, todos os babilônicos, quando vem aquilo, o poder de Deus, do Deus único, né? Do Deus dos hebreus, se rendem a ele. E é a hora que Nabucodonosor fala, gente, olha, não tem mais o que negar. Esse Deus é forte, ele é único, temos que respeitar o Deus dos hebreus. Então, o que aconteceu? Nós gravamos, como eu gosto de falar, nós filmamos aqui a fornalha, o efeito da fornalha. A princípio, como temos os atores, os sábios, eles foram jogados dentro dessa fornalha. E, obviamente, tem que ser uma coisa controlada, com fogo controlado, com dublês, né? A nossa equipe de efeitos, para que isso não sofresse, que eles não sofressem queimaduras. E, na pós-produção, a gente incrementou isso daí. Nós, na verdade, colocamos muito mais fogos. O 3D, na verdade, acrescentou brasa, fagulhas, madeiras, fogueira, fumaça e tudo mais. Para que deixasse realmente essa fornalha de um tamanho e de, sei lá, uma coisa monstruosa, vamos dizer assim, né? Esse evento é o grande evento da novela. Pelo tamanho, pelo investimento de produção, pela presença de um grande, grande milagre na novela. Assim como a gente teve nos 10 monumentos, a abertura do Mar Vermelho, Terra Prometida, teve a abertura do Rio Jordão. Então, aqui a gente tem esse momento da fornalha, que é um momento muito forte, biblicamente falando. Então, acho que esse é um evento que vai realmente prender a atenção, acho que vai ter uma grande repercussão.